Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui na sua Rádio Grande FM, como é bom chegar até você a cada manhã com a palavra do nosso Deus. Hoje eu quero deixar um abraço a todo o nosso pessoal da zona rural, que está sempre ligado aqui conosco, começando aí o seu dia, o seu trabalho do campo, das lavouras, dos sítios, das chácaras. Nosso abraço especial para você nesta manhã. Quero deixar também um abraço a todos os nossos ouvintes da aldeia, nossos companheiros, irmãos indígenas, nosso abraço a todos aí da aldeia que nos acompanham também a cada manhã. Hoje eu quero falar no Salmo 91, de 1 a 3, que fala assim, Ele te livrará do laço do passarinheiro, do caçador e do veneno mortal. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha que lindo este Salmo. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não há como negar nem a má notícia, nem a boa notícia. Ela chega até nós todos os dias, a cada manhã. Mas estamos certos de que precisamos estar sempre preparados para recebê-las. Há momentos que as notícias são boas, há momentos que as notícias são más. O Salmo 91 está repleto de más notícias e de boas notícias. De um lado está o laço do caçador, do passarinheiro, o veneno mortal, o pavor da morte. Mas do outro lado está o escudo protetor do nosso Deus, o alto refúgio e o exército de anjos. O Senhor mostra isso aqui neste Salmo 91. O lado da má notícia é quando fala aqui do laço do passarinheiro. É enorme, é a flecha que voa durante o dia. É a peste que se move sorrateiramente nas trevas. É a praga que devasta ao meio-dia. É o mal que vem como um leão forte ou como uma serpente sutil. Por isso que nós precisamos do escudo protetor do nosso Deus a cada dia, a cada manhã. Lá estão as asas sob as quais é possível encontrar refúgio. Estão as mãos fortes e protetoras do nosso Deus que nos asseguram, não nos deixam tropeçar porque fizemos do Altíssimo a nossa morada. Ou seja, encontramos em Deus refúgio. A má notícia não se retira quando a boa notícia aparece. Mas o que nós vemos é que há um Deus que cuida de nós a cada dia. Não precisamos viver uma vida pessimista, nos deixando impressionar com as más notícias deste mundo que jaz no maligno. Mas devemos colocar o nosso coração em Deus, na sua graça, na sua misericórdia. Jesus disse que devemos erguer os olhos para os céus e dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É tão bom quando podemos erguer os olhos aos céus e saber que há um escudo, há uma proteção, há um cuidado de Deus que permanece sobre nós. É por isso que não precisamos de temer a má notícia. Mas devemos lembrar que se queremos ter uma boa notícia, nós temos que olhar para o céu. Temos que olhar para a palavra de Deus que é viva e eficaz e que é o alimento da nossa alma a cada dia, a cada manhã. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.